Abre um tópico em caixa alta, então usa o capião, extraordinário. As teses, além das principais que você já usou, você usa essa tese da soma da posse. Esse contrato que você me mostrou, instrumento particular de cessão de direitos processórios, a jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que ele pode ser usado para a soma da posse. Se o seu cliente tiver como fazer isso, melhor, senão não tem problema. Se ele tiver contato com quem vendeu essa posse, melhor ainda, faz uma declaração nova. Dizendo, ó, eu declaro para todos os fins de direito que tenho a posse há 15 anos e vendi para fulano. Que tenho a posse há 10 anos e vendi minha posse para fulano. Se tiver essa possibilidade, legal, ajuda bastante. Se não tiver, não tem problema. Dá para usar a tese da soma da posse do mesmo jeito. Depois da tese da soma da posse, o segundo tópico, a segunda tese aí, que você vai usar, é a tese do uso capião com a contagem de prazo suplementar ou complementar. Deixa eu mostrar para você como é fácil de achar, Léo, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para você como é fácil de achar aqui, ó. É, por quê? Oi, Léo. Deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Claro. Mesmo o juiz falando que esse contrato não serve para qualquer... Porque na sentença ele fala, não serve para nenhum tipo de uso capião. É o que eu posso usar de novo nessa extraordinária? Ô, Léo, pode sim. Na verdade, qual que é o lado bom desse uso capião que eu estou te falando? O extraordinário. Que você pode usar esse justo título, mas ele não é obrigatório. Então você vai usar ele não como prova de um requisito. Você vai usar esse contrato apenas como mero convencimento, entendeu? Só para demonstrar que o meu cliente tem a posse desde lá de trás. Isso, é só para te ajudar no convencimento, mas não é um requisito da ação. Por isso, contra esse juiz, Léo, você vai ter que criar essa estratégia, porque senão você vai ficar preso. Porque o processo de uso capião vai ficar vinculado a ele, vai ficar prevento, né? Então vai voltar para ele. Então você mudando o nome do uso capião, a espécie, a modalidade, o tipo, na verdade você já conseguiu contra-atacar a tese que ele tem, que ele segue essa tese que esse documento não tem validade como justo título. Então você já saiu fora disso. Você já se livrou desse embaraço que você acabou se metendo em virtude do judiciário ser fraco, né? Fraco ou de má fé, querendo se livrar do processo. Então a tese, então, que você tem que usar nessa peça, mudando o uso capião já ajudou muito. Usando o uso capião é extraordinário. Mas aí essas três teses são fundamentais, viu, Léo? Então a primeira soma da posse, requer a soma da posse da posse de quem vendeu, soma da posse. Segunda tese, Léo, olha como é fácil de achar, Léo, deixa eu mostrar para você, ó. Olha que legal. Se você digitar no Google, pronto, está compartilhando a minha tela para você. Se você ir lá no Google, cadê o Google? Está aqui. Se você for no Google, ó. Se você digitar aqui, ó, é uso capião, contagem de prazo complementar, ó, já aparece. Ó, a possibilidade de se computar para efeito de uso capião. Prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo. Então, olha como é fácil de achar. Várias formas que você digitar, ó. Ó, uso capião, contagem no decorrer do processo. Ó, no decorrer do processo. Aqui, ó. Prazo para uso capião pode ser complementado no decorrer do processo judicial. É possível reconhecimento da uso capião de bem imóvel na hipótese que o requisito temporal exigido pela lei é empreendado no curso da respectiva ação judicial, ainda que o réu tenha apresentado contestação. Olha que perfeito para te ajudar, está vendo? Bem tranquilo de achar, ó. E, inclusive, aqui, ó, você consegue achar até a turma. É o Superior Tribunal de Justiça que chegou a esse consenso, ó. Tem o fundamento, tem tudo, ó. É várias jurisprudências, ó. É possível reconhecer o uso capião quando o prazo é cumprido no curso do processo. Ó, ó, a turma aqui, ó. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido pela lei se completa no curso da ação do sucapião, por força do artigo 462 do Código Civil de 1963. Então, olha que interessante, ó. E vários estados diferentes, ó. Rio Grande do Sul reconhecendo, ó. Tá vendo? O novo Código Civil atual, artigo 1238, olha aqui, ó. Então, tá bem prontinho aqui, ó. Inclusive, tem até o parecer da Nancy. Tá vendo? Da ministra aqui, ó. Na época que eu distribuí essa... Eu pensei nisso, tá? Mas, assim, como o meu cliente tem toda a parte do... Todos os requisitos da uso capião ordinária, inclusive, desse juiz que o juiz retratou, eu fui pelo lado mais seguro. Só que eu não imaginava que o juiz fosse dar uma sentença dessa, né? O Léo... Sabe o que eu... Ele pediu pra eu recolher custas, ele pediu pra eu juntar duas, três, quatro atas notariais, eu juntei... Eu até falei pro senhor na primeira mentoria, o senhor me orientou a fazer as atas. Eu juntei certidões, eu juntei laudo, eu juntei tudo e aí ele vem... Por que que... Se ele já tinha um convencimento, eu entendo. Distribuiu a ação, não é ele que olha, são os assessores. Mas por que que ele não me deu essa sentença lá atrás, né? Ele fez de uma certa forma... De qualquer jeito, né? Ele fez de qualquer jeito, ele se livrou do processo. Ô Léo, você sabe que a ata notarial, ela não é nem obrigatória. Aí eu tô achando, Léo, que as duas coisas, a incompetência do juiz, ele é muito ruim, ele não sabe que é o uso capião, a verdade é essa, e tô achando que ele quer se livrar dos processos pra bater a meta do CNJ. Você tá divulgando contra um juiz que ele tem esses dois problemas aí. Então, pra se livrar disso, você vai ter que fazer isso, consertar, inverter, né? Dar uma rasteira nele, no bom sentido, né? Você vai trocar o uso capião, de ordinário pra extraordinário, pra não correr risco, porque aí não tem mais... O extraordinário, o interessante, Léo, é que você vai fugir do justo título, porque não é obrigatório, e da má fé. Se o juiz entender, ah, tem má fé, ele vai perder a ação. Ele vai, na verdade, julgar errado, você vai reformar com facilidade. Então, troca, Léo. Deixa transitar julgado, não vale a pena recorrer, não. Se você recorrer, você vai até ganhar, mas o seu cliente vai gastar, porque o juiz foi tão incompetente que nem a sua gratuita ele decidiu ainda. Então, deixa transitar julgado. Foi uma extinção sem resolução do mérito, você permite você soltar, distribuir, protocolar no dia seguinte. Protocolar no dia seguinte, já consertando tudo. O uso capião é extraordinário. As mesmas teses, a mesma peça, você só vai fortalecer. O que você vai incluir nessa peça, o algo a mais? Em caixa alta, soma da posse, soma da posse conforme o contrato, não que esse contrato seja um justo título, você não está usando ele como justo título, mas só para provar a soma da posse. Posse complementar no decorrer do processo, que está muito bem fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça, usa essa fundamentação que eu te mostrei, está fácil de achar. E depois, você também consegue, dentro do uso capião, alegar o enunciado 492 da 5ª Jornal do Direito Civil. Por que o enunciado 492? Porque o nível desse juiz, Léo, demonstra que ele só estudou para concurso. E ele não advogou, não atuou na área. Então, ele é aquele juiz que faz confusão, acha que pelo fato do Direito Civil, no Código Civil, aparecer lá posse, direitos reais, ele acha que é direitos reais. Só que ele não enxergou ainda que isso mudou. o enunciado 492 da 5ª Jornal do Direito Civil e fez o quê? Ele classificou a posse como um direito autônomo, sui gênix, tá? Ô, Léo, vamos fazer um checklist então, hein? Ó, primeiro, para fugir dele, vamos lá, nossa estratégia junta isso aqui, hein? Eu quero o teu bem, eu quero a tua vitória, você é merecedor. Primeiro, vamos deixar transitar julgado. Não vamos recorrer, não. Não vamos mexer com gente ruim, não. Não vale a pena. Não vamos mexer com coisa que não vai dar, não vai resolver. Vai perder tempo, o cliente vai ficar chateado, o cliente vai gastar. Não, deixa transitar julgado. Transitou julgado, dia seguinte, distribui a ação, a mesma ação, só que você vai trocar o nome. Use o campeão extraordinário e vai trocar o fundamento. Vai usar o fundamento do 1.238. Nessa mesma peça, você já contou os fatos, que eu tenho certeza que você contou muito bem, você é bom, você é fera, só vamos o quê? Dar um esprinafe nessa ação para fugir desse judiciário ruim. Primeira tese que nós vamos usar em caixa alta, lá na fundamentação, da soma da posse. Requer a soma da posse e quem vendeu a posse através do instrumento particular de cessão de direitos possessorios. Isso é possível conforme o Código Civil. Está bem claro o Código Civil. Para amarrar a mesma ação, dá certo. Tese 2. Requer a contagem da posse no curso do processo de uso campeão. Contagem, posse, no processo. Tá. E também está fácil. Superior Tribunal de Justiça, terceira turma. Você viu que no Google, de várias formas que você digitar, você vai achar essa tese de jurisprudência. Bem facinho. Qual que é a nossa terceira tese, então? Léo, que seja aplicado o enunciado, requer a aplicação do enunciado, 492, da quinta jornada de direito civil. Eu usei esse enunciado na primeira. Você usou? Ah, então já está lá dentro. Você só vai trabalhar com a caixa alta. Por quê? Para obrigar o juiz ou o assessor, porque tem muito juiz que não julga nada, né, Léo? Em época de pandemia, tem juiz que vai para dois anos se aparecer no fórum, né? E ele passa para o assessor julgar. Tanto ele como o assessor, se não conhece esse enunciado, ele fala, opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E aí vai ver que esse enunciado esclarece o quê? Que a posse é um direito autônomo, totalmente sui gêneris. É importante para você conseguir dar uma força ou um empurrão para o juiz estudar, entendeu? Tá. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. E o que que esse fundamento que ele justificou aqui na sentença dele, ele é um fundamento, vamos falar assim, um dominante, né? Entretanto, eu procurei, porque assim, eu até vi uns votos dos ministros do STJ que falam assim, que quando você fala em posse, você não pode falar, você tem que falar em justo título, que justo título não, desculpa, no instrumento de cessão de direitos possessórios, porque senão é propriedade, aí propriedade você faz por um outro tipo de contrato, né? Mas a disciplina jurisprudência se entende que um justo título de forma eficaz não a usa o capião ordinário, o senhor me corrija se eu estiver errado. Claro, claro, não. Ele tem o antigo proprietário, mas não é uma coisa muito lógica, né? Não tem tese contrária a isso que o juiz fundamentalmente... Será que acontece, Léo? Infelizmente, tem juiz, tem desembargador, tem magistrado, muitas vezes aumenta o título, né? Mas muda a instância, a nomenclatura que nós usamos no julgador, mas ele faz essa confusão. O Brasil está muito claro, quem trabalha na área, que nós temos três direitos sobre o imóvel, direito de registro, direito de posse e direito dos hereditários, que acontece com o evento morte. E tem juiz, Léo, que julga um uso capião e dá em procedente por quê? Ah, você deveria ter feito inventário. Está errado. Se você recorre isso e cai numa turma mais atualizada, eles vão fazer o quê? Vão reformar essa decisão, porque a posse não tem nada a ver com direitos hereditários. Eu posso fazer uso capião, independente se está sendo feito inventário, se está em andamento ou não. Então, o entendimento de posse tem que ser muito separado do entendimento de propriedade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas esse justo título é assim, que ele não está em nome do titular, ele está em nome de um terceiro que vendeu com um terceiro. Ele é documentoável para fazer uma ordinária? Ele é documentoável. Na verdade, vou ser muito sincero, Léo, essa decisão do judiciário, com todo respeito, ela está errada. Essa aqui é o caso, né? Está bem errada. Tanto é que essa decisão, se você recorresse, você ia conseguir reformar com muita facilidade, só se fosse um desastre. Porque justo título ou título de boa fé é qualquer documento escrito. Pode ser uma declaração, pode ser uma cartinha, pode ser um formal de partilha não registrado, uma escritura pública, um contrato de gaveta. E o que é esse documento que você tem em mãos aí? É um contrato de gaveta. É um instrumento particular. É um justo título, sem dúvida nenhuma. Não tem esse documento de terceiro que não é o dono do imóvel e está passando com o meu cliente. Mesma coisa. Porque não tem sentido, Léo. Eu sou proprietário. E aí eu falo para você, Léo, não vou te vender a propriedade, não. Vou te vender a posse. Você não vai querer e eu não vou querer. Porque se eu tenho a propriedade, numa transação imobiliária, eu vou te transferir a propriedade. Então, se eu te vendi a posse através de uma seção de direitos processórios e afins, é sinal que eu te vendi o que eu tinha. A posse, né? Então, é uma decisão equivocada. Aí faltou conhecimento e também, talvez, má fé tentar se livrar do processo para bater meta ou CNJ. Por isso, a sua saída não é continuar nessa briga, não. É distribuir uma outra ação. Isso eu falo nas aulas, sabe, Léo? Às vezes a gente quer seguir um uso campeão que se encaixa justamente no caso concreto, né? Mas, às vezes, é melhor a gente usar essa tese da soma da posse, essa tese da posse complementar e partir para um uso campeão que dá uma abertura maior para o julgamento, que não exige justo título, que não tem limite de metragem, porque é uma forma da gente escapar dessas decisões aí mal fundamentadas, viu? Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Vamos imaginar que... Eu vou conversar com o cliente primeiro, até porque é o seguinte, ele... Eu tenho um problema aí. O cliente que... Que o cliente, não. O dono do imóvel procuram o meu cliente e eles estão amarrando.